Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola Nacional aqui pra vocês. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? Então vamos enchar de papo e bora falar das notícias que mais repercutiram nesta sexta-feira 13 no futebol brasileiro. Vamos começar falando do Goiás galera, que acertou a contratação do zagueiro Lucão, ex-SP. Revelado pelo São Paulo, o zagueiro Lucão acertou com o Goiás como reforço da defesa do time para a sequência da disputa da temporada. O defensor de 23 anos estava no Estoril de Portugal. Após terminar seu contrato no final da última temporada europeia, ficou livre no mercado e vinha negociando com vários clubes. O Fluminense foi um dos interessados. E agora vamos falar do Flamengo galera. De olho em 2020, o Flamengo estaria negociando com o zagueiro Dedé do Cruzeiro. Exatamente galera, o defensor é o primeiro alvo da diretoria para o próximo ano. A temporada ainda está longe do fim, mas o Flamengo já tem seu primeiro alvo para 2020. Trata-se do zagueiro Dedé. Segundo o jornalista Jorge Nicola, publicou em seu blog no Yahoo, o rubro negro já iniciou conversas para fechar com o atleta para o próximo ano. As negociações estão sendo conduzidas por Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, que estaria mantendo conversas com representantes do atleta. A notícia foi confirmada por uma pessoa próxima ao jogador. E agora eu pergunto para você, torcedor do rubro negro carioca. Comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa investida aí a contratação do zagueiro Dedé do Cruzeiro. Na minha opinião, uma excelente contratação. E agora vamos falar de um meia que está de malas prontas para o México galera. Porque o Tigres está analisando fazer uma nova proposta ao Inter por Valdívia. O atacante de 24 anos está atuando no Vasco por empréstimo até o fim de dezembro. Os mexicanos chegaram a fazer uma proposta no meio do ano, mas o jogador preferiu permanecer na equipe carioca. O clube da América do Norte analisa fazer uma nova oferta em janeiro, quando a janela mexicana será reaberta. Valdívia tem contrato com o Inter até dezembro de 2020 e está emprestado ao Vasco até dezembro. Para contar com o atacante na próxima temporada, o clube mexicano precisa negociar apenas com os colorados. Já que o vínculo com os vascaínos terá expirado. E para finalizar galera, vamos falar do Corinthians, que está bombando muito aí os veículos midiáticos. Porém, uma notícia pode agradar o torcedor corintiano. Porque o Rodriguinho pode ser o primeiro a trocar BH por Itaquera. O Meia jogou no Timão de 2013 até 2018. Já teria aceitado diminuir o salário para voltar ao clube, em que foi bicampeão brasileiro e paulista. O começo de trabalho com resultados catastróficos de Rogério Seng no Cruzeiro abre espaço para o que pode ser uma verdadeira debandada da toca da raposa. Thiago Neves, Fred e outros líderes da equipe são contestados e podem deixar o clube mineiro. Com o caminhão aberto para mudanças, quem pode puxar a fila é o Meia Rodriguinho. Ele se recupera de uma cirurgia na região lombar e tem contrato com o time mineiro por duas temporadas. Porém, não esconde de amigos próximos o desejo de retornar ao Corinthians. Ele já teria, inclusive, conversado com a alta cúpula corintiana e chegado a um acordo para regressar à Itaquera em 2020. Rodriguinho recebe um salário altíssimo em Minas Gerais, mas estarei disposto a reduzir drasticamente os vencimentos e entrar no teto salarial do clube paulista. Por entanto, galera, comentem aqui embaixo se vocês acham uma boa repatriar o Meia Rodriguinho, beleza? Então, as notícias que mais repercutiram nesta sexta foram essas. Para você que quer ficar por dentro de mais atualizações no mercado da bola, é muito simples. Basta você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho